Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Para quem não me conhece, sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos. Bom gente, hoje eu falo com vocês sobre Luísa Sonza e Vitão, mas o que aconteceu entre os dois? O casal resolveu assumir o relacionamento, porque desde que a Luísa Sonza separou do Whindersson Nunes, depois havia indícios de que eles estariam juntos, a Luísa Sonza e o cantor Vitão. Aí ontem eles postaram uma foto juntos, assumindo o relacionamento. Então agora é oficial, não é boato, é oficial mesmo. Ou seja, eles confirmaram aquilo que a gente já sabia, então está aí a confirmação. Então que o casal sejam felizes, sejam felizes. O Léo Dias disse que os dois, além de serem um casal, já tem até um CD, digamos assim. Hoje em dia não fala mais CD, mas um CD, um álbum, digamos assim, de músicas gravadas. Então eles serão parceiros no amor e parceiros profissionalmente também. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, se acha que esse casal vai dar certo, vai vingar. Mas eu desejo felicidade para eles e para o Whindersson Nunes, que a vida deles siga também, que encontre uma pessoa legal. É isso gente, eu fico por aqui. Quero lembrá-los que meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte. Sigam lá, convido a todos para acessarem o site colunadatv.com. Curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. Agora se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho para não perderem o vídeo, porque aqui tem novidades para vocês todos os dias. Então não deixe de se inscrever, ativar o sininho, dar o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no canal. E agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias. Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho. Fiquem ligados aqui no canal e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo.